Coerente, né? O time jogou pouco e esse 1x0 aí, esse 1x1, acabou sendo de bom tamanho para o Criciú. E ele não quer jogador que desista, né? Ele falou na Série B que tem uma característica. A Série B é um campeonato diferente de uma Série A. Tu pega jogadores acostumados numa Série A que caem numa Série B, de repente não mantém a intensidade necessária para disputar essa competição. Eu não vejo, por exemplo, o Wesley, Série A, Série A, eu não vejo, eu não vi hoje o Wesley acomodado. Ele jogou na intensidade de uma Série B, o próprio Vinícius, que se tecnicamente eles não têm rendido, não é por falta de esforço, por falta de vontade, porque não estão conseguindo jogar. Então essas questões aí têm que ser bem colocadas e até um pouco mais de calma e prudência daquilo que vai acontecer durante essa paralisação. Vai contratar jogadores? Tem que contratar. Agora, dispensa é meio complicado. Saber quem é que serve e quem é que não serve, isso aí compete ao Maringá, compete à avaliação do Kleina, para fazer, quem sabe, uma depuração em alguns setores do próprio plantel e depois buscar os reforços para trazer o time dentro daquilo que se pretende. E com relação à desintegração após o gol, após tomar o gol, o que acontece é o seguinte, o Criciúma, ele estava num processo desarrumado no setor de meio campo, estava exposto aos contra-ataques do adversário, fez o gol e não tinha como fechar. Não tinha jeito, quer dizer, não tinha jogadores para fechar, jogadores para tocar a bola, sim. E aí E aí